Eu vou mostrar para vocês as melhores marcas de pastilha de freio e algumas também que você deve sair fora. Então acompanha o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para não esquecer. Deixe o joinha no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você está procurando uma peça de qualidade, procura no nosso site gauchamontecedores.com.br barra loja. Você vai encontrar as melhores peças de suspensão para você. Todas as peças que a gente invita aqui, a gente tem lá no site. Se não tem, a gente está cadastrando o contrato que a gente vai colocar para você. Então vamos lá. Está procurando pastilha de freio para o seu carro e não sabe uma marca boa? Eu vou dizer aqui as melhores marcas que você encontrar. Lembrando, qualidade é sinônimo de uma peça um pouquinho mais cara às vezes. Ou então até, se a gente falando de pastilha, pode ser um desgaste mais raro. A pastilha de freio tem várias marcas, vários tipos diferentes. Eu vou mostrar aqui para vocês as melhores marcas do mercado. Então se você está procurando, se liga nessa dica que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente começa por uma marca bem antiga que é a TRW. Para vocês que não sabem, o sistema de freio que a gente usa é o sistema Varga. Essa aqui não tem, mas geralmente vem escrito TRW, sistema Varga. A pastilha da TRW é uma pastilha muito boa. Lembrando, essa pastilha já foi melhor. Hoje em dia é uma pastilha boa, você pode colocar no seu carro tranquilamente. Só que antigamente o material dela é um pouquinho mais macio. O material mais macio faz com que a frenagem seja um pouco mais eficiência. Só que o desgaste da pastilha vai ser um pouquinho mais rápido. Mas é uma pastilha de muito boa qualidade. Uma outra muito conhecida do pessoal é a Cobrex. Essas caixinhas azuis. É uma marca que é boa. A gente aqui na loja não usa muito, mas é uma marca muito boa. Uma marca que eu vou te dizer que é uma das melhores que a gente tem no mercado é essa daqui. Frazli. Essa Frazli é uma das marcas mais antigas e mais consolidadas no mercado. Só que pela qualidade ela também perde um pouquinho mais o preço. Então o valor dela às vezes é um pouquinho mais alto. Então é uma marca que tem a pastilha macia. Ela vai gastar um pouco mais rápido, mas ela vai te trazer mais segurança. Então às vezes se for uma pastilha normal, ela pode gerar um pouquinho mais daquela fuligem. Mas isso é a segurança do teu carro. Você vai conseguir frear melhor e você vai ter uma durabilidade do disco de freio maior. Quanto mais rápido estragar. Estragar não. Quanto mais rápido desgastar a pastilha, menos danifica o disco e mais o teu carro vai frear. Então Frazli também é uma marca excepcional. Uma marca que o pessoal às vezes não conhece. É essa daqui. A Lona Flex é a segunda linha da Frazli. Ela tem a mesma qualidade. Até o código se você procurar é praticamente o mesmo. Mas a qualidade é muito boa. Não sei se a fabricação é igual. Eles só distinguem na hora de embalar. Mas a qualidade é praticamente a mesma da Frazli. Se você achar essa caixinha branca e azul, pode comprar também tranquilo que é uma marca boa. Bendix. A Bendix não era muito famosa em pastilha de freio. Atualmente são pastilhas boas. Elas também são bem macias. Eu estou gostando muito de usar essas pastilhas aqui. Porque a gente bota no carro e não dá dor de cabeça nenhuma. Só que se vocês olharem aqui na parte traseira. Deixa eu ver se eu acho aqui. A Bendix, na verdade, não é só uma fábrica. A Bendix. A Jurid. Que tem uma marca excepcional. Essa amarelinha aqui. E a Ferodo. Que é uma marca mais de alta performance. Essas três marcas aqui são a mesma fabricação. Se você olhar aqui na parte de baixo. Essa caixinha aqui em específico não tem. Mas aqui embaixo vem escrito. Jurid. Do Brasil. Sistemas automotivos. A Ferodo. Se você olhar aqui embaixo. Vai estar a mesma coisa escrito. Jurid. Geralmente a Jurid e a Bendix são a linha mais normal. Eu estou gostando muito da Jurid. Sinceramente. Se fosse para indicar. Se você pegar algumas com o mesmo valor. Eu indicaria Jurid. No meu carro. Eu estou com a linha Ferodo. Que é a linha da Jurid de alta performance. No meu carro tem um kit de pastilhas da Ferodo. Que é as pastilhas de cerâmica. Produz menos. Produz menos fuligem. Tem uma frenagem maior. Tem um desgaste menor. Tanto do disco quanto da pastilha. E também menos ruído. Então se você conseguir comprar uma Ferodo. Excepcional para o teu carro. Jurid é a mesma coisa. Só que uma linha mais convencional. E a Bendix. É a mesma coisa da Jurid. Deve ter tido ali uma compra. De uma empresa da outra. Mas essas três aqui. São a mesma fabricação. Também excepcionais pastilhas. Essas aqui. São as principais. Que eu indico. TRW. Cobreck. Frasli. A segunda linha. Que é a Lona Flex. A Bendix. Jurid e Ferodo. São as melhores. A partir dessa aqui. Vai ter duas aqui. Que eu vou indicar por uma questão de qualidade versus o preço. Ou seja. Custo-benefício. E uma outra. Porque ela pega às vezes uma aplicação difícil de achar em outras pastilhas. A primeira. O pessoal às vezes não conhece. É bem desconhecido. EcoPads. EcoPads. Ela também é uma pastilha muito macia. Ou seja. Ela não faz barulho. E segundo. Essa EcoPads. Ela durante uns 5 ou 6 anos. Foi pastilha da linha. Da fórmula Porsche. Ou seja. Uma fórmula de turismo. Onde tem Porsche personalizado. E é uma corrida só com Porsche. Então isso daqui. Era como se fosse uma stock car só de Porsche. Então é uma pastilha muito boa. A gente usa algumas aplicações. Porque também não é muito fácil achar aqui no Rio. E se você encontrar um preço legal. Pode colocar no teu carro tranquilamente. Que vai supruta a necessidade. Então quando a gente precisa de uma pastilha um pouco mais difícil de achar. A gente consegue da WheelTech. Eu não vou dizer que é muito boa. Mas também não é muito ruim. A WheelTech tem tanto a linha convencional. Que é essa caixinha aqui. Como a gente também tem uma linha de alta performance. Que são as pastilhas de cerâmica. Então também. Se você não achar essas primeiras que eu indiquei. EcoPads ou WheelTech são boas. Não são as melhores. Mas são boas. Se você está procurando peça para o teu carro. Em específico pastilha de freio. Procure essas marcas que eu te indiquei. Com certeza você não vai ter dor de cabeça. Lembrando. Para colocar no seu carro. Você tem que procurar um profissional de qualidade. Então ele tem que saber a aplicação. Ele tem que saber o modo de colocar. Ele tem que saber várias coisas ali. Para você não ter dor de cabeça. Procurou essas marcas. E fez a instalação com um profissional de qualidade. Você não vai ter dor de cabeça. Agora eu vou te mostrar. Algumas pastilhas. Que você não pode comprar. Primeiro. Uma marca que é antiga pra caramba. Só que as pastilhas são muito duras. Sil. Quando acontece da pastilha ser muito dura. Ela pode fazer chiado. E ela demora muito a desgastar. Começa a desgastar o que? O disco de freio. Então toma um pouquinho de cuidado com essa pastilha. Só em último caso mesmo. Outra pastilha que eu não indico. Hyper Freios. HF. Os discos. Não tem muita tecnologia. É só a parte de metal. As pastilhas deles. É a mesma coisa da Sil. São pastilhas muito duras. Mas eu sinceramente não curto. Não fica legal. Vai durar um pouquinho mais sim. Mas ela vai fazer chiado. Ela vai fazer barulho. Vai desgastar o teu disco. Então não vale a pena. E uma das piores do mercado. Essa aqui é de longe a pior que tem no mercado. Speed Break. Ô pastilha ruim. Eu dei muito céu. Corre disso aqui. Apareceu isso aqui na tua frente. Tu vira e vai embora pra outra loja. Porque isso aqui é ruim demais. Então não bota isso no teu carro. Se não tiver nenhuma outra. Se só tiver essa aqui. Deixa o teu carro parado. Procura na internet. Compra. Depois tu anda com o carro. Não bota isso aqui no teu carro não. Que a dor de cabeça acerta. Então. Tá aí. As pastilhas boas pra colocar. Algumas de custo-benefício. Que você não conseguir achar. E algumas que você não deve colocar no teu carro. Gente. Lembrando. Precisou de pastilha. Ou precisou de qualquer peça de suspensão no carro. Procura no gaúchoamontecedores.com.br. Barra loja. Que a gente vai ter as peças lá. Se eu não tiver. Fala com a gente no WhatsApp. Que eu cadastro. E você compra na mesma hora. Precisou de peça. Procura a gente aqui no Gaúcho Amontecedores. No Rio de Janeiro. Que a gente com certeza vai conseguir te ajudar. Todas as peças que a gente trabalha. Tudo de qualidade. Porque a gente dá garantia. Tanto das peças. Como da mão de obra. Então. Se eu vou dar a garantia. Da minha mão de obra. Porque eu não quero. Ter que desmontar o teu carro duas vezes. Então. Precisou de alguma coisa. Tá aqui no Rio de Janeiro. Vem aqui na gente. Que a gente com certeza vai te ajudar. Se não tá aqui no Rio de Janeiro. Procura no nosso site. Que a gente com certeza. Vai ter aquela peça. Pra te fornecer. Se não se inscreveu ainda. Se inscreve no canal. Ainda tá tempo. Dá o curtir. E se liga nos próximos vídeos. Que você não vai entrar em furado. Tchau.